Olá a todos, hoje é dia de vos mostrar aqui o que é que tem sido o meu trabalho e tem vindo no seguimento daquilo que eu tenho dito nos últimos vídeos, especialmente aqui os planos que eu tenho relativamente ao espaço envolvente aqui à relva. Eu tinha-vos dito que eu ia colocar em volta uma sebe natural, as canas de açúcar, ou seja, eu vou dar aqui a continuidade a estas canas de açúcar, por aqui fora, e depois alinhei ali com a casa, como podem ver, e é aqui que eu vou ter a minha sebe natural de canas de açúcar. Eu idealizo a coisa de uma maneira e eu espero que se concretize e que a beleza natural que eu pretendo para aqui, que eu consiga aspirar esse desejo. E então, o que eu fiz foi cortar a relva toda, portanto já estava aqui um gano emaranhar de relva, eu alinhei com a casa, eu cortei, e depois daqui deste lado alinhei com as canas de açúcar e, portanto, vou fazer aqui esta continuidade toda aqui em volta. Portanto, hoje foi dia para tratar aqui disto, antes que chegue a chuva e depois acaba por ser o trabalho um bocadinho mais dificultado, com a terra toda ensopada, mas consegui fazer aqui num dia ainda ensolarado de início de outubro. Aproveitei também, enquanto eu estava ali a escavar a relva, para fazer aqui a mudança da água dos peixes. Portanto, com um motor elétrico que eu tenho, um pequeno motor elétrico, eu tirei aqui a água aqui toda do lago e pus agora a água nova. Como vocês veem, estão aqui uns peixinhos, eu já temperei a água, não é? Já tirei um pouco da água que tinha do lago e coloquei a água nova para poder temperar a água, eles já estão aqui mais ou menos 10 minutos e então eu posso começar agora aqui por... Elas saltam imenso, são carpas... Estas são carpas Koi, que eu comprei e ao longo dos anos fui sempre colocando, à volta de duas, três por ano e vocês vão reparar que o tamanho delas é muito disparo, entre umas e as outras. Portanto, eu vou aproveitar e vou colocar aqui, vou-vos mostrando as que eu tenho. Portanto, tenho esta aqui, meio amarelada, que eu vou colocar lá para dentro agora. Tenho outra, preta. Esta aqui não é muito boa porque dentro do lago acaba por não se ver muito, não se ver muito quando elas estão a nadar. Depois, tenho esta aqui, também um amarelo claro. E tenho... Estas eu estou-vos a mostrar as mais pequenas, portanto, e depois tenho aqui esta branquinha que é muito bonita, que eu gosto imenso de ter aqui no lago também. Depois, passamos aqui às laranjas. Esta já é uma carpa, talvez as segundas mais velhas que eu tenho aqui. E passamos agora aqui àquelas que são as mais velhas e que são as maiores. Portanto, tenho aqui esta, também, laranja, que é muito bonita. Eu sugiro para os lagos os tons mais de laranja e branco, porque são mais fáceis de ver e é mais bonito. Portanto, esta aqui é preto e laranja e é um pouco de branco. Ou todas elas são dez que eu tenho. Esta é toda branca. Depois, tenho aqui esta, também é muito bonita, que eu gosto muito desta. Para mim são as cores favoritas, branco, preto e laranja. E, por último, tenho aqui a maior delas todas. Não sei porque ela é da mesma idade daquelas que eu tive primeiro. Mas esta cresceu um pouco mais que as outras. E, portanto, como veem, aí estão elas no lago, prontas a nadar com a água fresquinha. E, depois, ali tenho um sapinho. Estas conseguem ver que eu trouxe a última vez. Eu estou a secar água à fonte. E ali tem permanecido. Pronto. Este foi o meu dia de hoje. Espero que tenham gostado. E que vos sirva também de inspiração para terem o vosso pequeno lago e a vossa pequena horta no vosso espaço. Obrigado por assistirem e até a um próximo vídeo.